Estamos de volta pela TV e Rádio Unisinos. O assunto de hoje aqui no Conexão é a polêmica em volta de um projeto de lei para Porto Alegre que prevê que creches privadas sejam obrigadas a instalar câmeras de monitoramento. Mas quais são os benefícios e prejuízos dessa medida? Os nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a entender melhor esse assunto. Bom, professor, a gente queria começar esse bloco então falando um pouco sobre os benefícios do monitoramento. Quais seriam? Dar mais tranquilidade realmente para os pais? Eu penso que os pais, eles ficam mais tranquilos na sua insegurança. Se a gente for pensar que a criança pequena, aquela criança que ainda não tem a linguagem verbal estabelecida. Digamos assim, é mais difícil a gente conseguir acompanhar o processo dela durante o período em que ela está na escola. Mas a gente também tem que pensar que esse benefício pode ser um benefício ilusório. no sentido de que os pais podem tender a confiar muito mais na imagem do que na relação que esse professor estabelece com o seu filho. E daqui a pouco que os pais estão vendo através das imagens, não é, não condiz com o comportamento daquela criança fora do alcance das câmeras. Exatamente, às vezes pode confundir alguma situação, achar que uma situação é ruim, mas pode fazer parte do desenvolvimento daquela criança. Exatamente, se a gente for pensar, por exemplo, uma criança pequena, é inevitável que ela, quando chega próximo de outra criança, vai utilizar o corpo para uma interação. Então, bom, vai chegar uma hora em que vai dar uma beliscada, vai puxar um cabelo, né, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Obviamente o adulto que está junto não vai deixar a criança machucar no sentido de perpetrar aquele tipo de interação sem fazer uma mediação. ou espera-se que o professor faça isso, né, alguém que está vendo de fora pelo viés de uma imagem, pode ficar angustiado nessa relação enquanto o professor não chega para separar aquela criança que está beliscando a outra ou que está realizando aquela interação. São situações normais, que fazem parte do dia a dia. São situações normais. O que a gente espera? É que quando o pai chega, a mãe chega, o cuidador chegue para buscar essa criança na escola, o professor ou o responsável por essa criança possa dizer, olha, aconteceu uma situação no período que seu filho estava aqui, ele beliscou, ele foi beliscado, enfim, né, mas a gente atendeu, né, e resolveu a situação. A gente não vai prezar para que isso seja evitado, mas a gente não pode garantir que isso não aconteça mais, né, isso faz parte do processo da criança estar com outras crianças. Claro, e professor, além dessa questão das câmeras, quais seriam então as outras alternativas que nós seríamos para contribuir, né, para fazer com que a sociedade se sinta aí mais segura, né. Eu acho que uma preocupação é essa aí com relação à segurança, que é a preocupação com respeito à violência contra a criança, mas, pelo visto, as preocupações se estendem, né. Por exemplo, sobre o problema de como se educa, como se relaciona, como alguém que não é o pai, que não é a mãe, que pode ter concepções diferentes, se relaciona com uma criança pequena. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou pediatra, tá, e eu diria o seguinte, toda mãe é tensa e se assusta com o fato de deixar seus filhos sendo cuidados por outras pessoas. E, de um modo geral, existe uma fase na vida da criança em que eu mesmo digo para a mãe que a escola infantil, ela é necessária numa determinada fase, que é uma fase em que a criança está maior, né, pediatras, por exemplo, contraindicam creche, tá, a creche é prejudicial para a criança, desculpem, talvez alguém possa achar que não, creche é prejudicial para a criança, tá, do ponto de vista médico, tá, as crianças adoecem cinco, seis, dez vezes mais em contato com outras crianças em creche. Então, a creche é uma necessidade, é uma necessidade em função do modo de vida moderno, os pais têm que trabalhar, os pais não têm como cuidar das crianças, às vezes eles têm que compartilhar esse cuidado também, mas do ponto de vista da saúde infantil, a creche, ela não é boa, tá. Então, assim, uma mãe, quando deixa uma criança na creche, ela fica muito tensa. Aquela é uma situação de tensão para ela no momento do trabalho, é uma situação que ela transfere nas relações com o pai e com as outras pessoas. Então, eu tendo a achar que uma situação como essa das câmeras pode ajudar e não prejudicar. Embora eu ache que vai ter um período grande de adaptação, né, o período grande de adaptação é o período de adaptação que todos nós temos que ter quando a gente começa a viver com espaços públicos mais monitorados. E isso inclui também o uso de novas tecnologias. Para estender o assunto com sala de aula, eu também sou professor, peguem o caso, por exemplo, de uma sala de aula em que os alunos têm contato com celular, contato com outras formas de informação, gravam aula dos professores. Muitos professores não gostam disso. E se sentem constrangidos por isso. A minha opinião é que eles têm que se adaptar a essa situação. Isso veio para ficar e acho que nós é que devemos nos adaptar a essa condição de um espaço público onde as pessoas tenham mais possibilidade de acesso. E se nós tivermos uma forma de nos relacionarmos melhor com esse espaço, isso, ao invés de prejudicar, vai melhorar os nossos relacionamentos. É claro que, num primeiro momento, acho que vai haver muita tensão e muita briga, porque como os pais sempre julgam que aqueles que cuidam, que não são eles, cuidam pior do que eles, eles vão criticar e comentar qualquer tipo de conduta que eles acham inadequado com relação aos seus filhos. Por isso, eu acho que a área da pedagogia e a área da psicologia vai ter que estudar o assunto para poder conseguir adaptar essa nova realidade aos métodos pedagógicos com as crianças. Tá certo, nosso tempo está um pouquinho curtinho, mas a gente gostaria também de ouvir a opinião da professora sobre essa iniciativa. Eu fico pensando o quanto os adultos estão se excluindo da relação com a criança e intermediando algo aí em pessoal nessa relação. Eu trabalho com novas tecnologias na educação e acho que elas vêm aí para nos auxiliar, mas no sentido de um meio e não de um fim. A minha visão do uso das câmeras nesse sentido é muito mais como um fim do que um meio. E o meu receio é que esse tipo de controle vai estourar, entre aspas, lá na frente. Uma criança que cresce controlada e que não pode manifestar um comportamento porque ela está sendo controlada, o que vai acontecer se ela não tiver esse controle externo? Esse controle precisa ser internalizado e não vir do externo. E para que eu possa internalizar essas normas, essas regras sociais, eu preciso do convívio com o outro e com o outro que seja um outro humano e não um outro em pessoal, como é as câmeras de vídeo. Tá certo, então resta aguardar, né? Porque em fevereiro que vai ser votado esse projeto, vamos ver o que vai acontecer. Informações, então, sobre violência e maus-tratos contra crianças podem ser repassadas para o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente pelo telefone 0800-6426-400 ou para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. Lembrando que não é necessário se identificar. É importante anotar esses números aí. Bom, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa e as informações. Muito obrigada. Até a próxima. E você confere ainda uma entrevista com o reitor da Unisinos, Padre Marcelo Fernandes de Aquino. Ele faz um balanço do trabalho já feito na universidade e fala sobre as expectativas de mais quatro anos de gestão. É isso aí. Não sai daí, nós já voltamos.